E aí meus queridos players, e aqui de novo na área, e esse é o quadro Filmes Curte, onde eu sempre falo de filmes clássicos junto com várias infos e o mínimo de spoilers pra você que não conhece esses filmes. Se você é novo aqui no canal, curte cinema, games, action figures e a saga Metal Gear Solid, já clica nesse botãozinho bonito aqui pra se inscrever e acompanhar as novidades. E hoje eu vou falar da maior treta galáctica de todos os tempos, Alien vs Predador. Então, let's rocker! Se você está vendo esse vídeo e ainda não viu as duas primeiras partes, eu sugiro que pare o vídeo e assista a saga Alien e a saga Predador antes, senão vai ficar boiando o vídeo todo, ok? Mas se já viu, bora lá! As franquias Alien e Predador, sem dúvida, são únicas, originais e influenciaram muito no mundo dos cinemas e ainda renderam várias HQs, como já vimos nos vídeos anteriores. Mas e se alguém tivesse a ideia de unir as duas raças em uma única obra? Foi o que a Dark Horse Comics fez em 1989, com a HQ Dark Horse Presents nº 36, onde trouxe uma história curta misturando as duas raças. O público gostou, então em 1990, Alien vs Predador se tornou uma nova franquia com Alien vs Predador Book 1, unindo os dois universos construídos nos filmes e criando uma das tretas de maior sucesso no mundo geek. Depois foi uma explosão de marketing, além de várias HQs, vieram vários jogos, e apesar de demorar, é claro que a franquia ganhou suas adaptações para as telonas. A saga tem apenas dois filmes e, como de costume, eu vou falar sobre os filmes com várias infos e curiosidades, e depois falar mais sobre esse grande crossover e tudo o que ele nos rendeu até os dias de hoje. A primeira adaptação do crossover foi AVP, Alien vs Predator, no Brasil com o nome de Alien vs Predador, sendo do gênero ação barra ficção científica e lançado no ano de 2004. Ele foi dirigido e escrito por Paul Anderson, que foi o responsável pela adaptação da saga Resident Evil para os cinemas. O roteiro também teve uma colaboração de Dan O'Bannon e Ronald Susett, que foram os roteiristas originais de Alien, de 1978. A protagonista aqui é a técnica ambiental Alexa Woods, interpretada por Senna Leighton, que já havia feito uma ponta em Blade, de 1998. Fora ela, o restante do elenco é composto por atores não tão conhecidos, mas quem eu tenho que citar aqui é Lance Henriksen, que atua como Charles Bishop Weyland, o mesmo ator que já havia sido o androide Bishop em Aliens e Alien 3. O filme se passa no ano de 2004, em uma recém-descoberta pirâmide em uma região remota da Antártica. Charles Weyland, o atual proprietário das indústrias Weyland, ainda sem nenhum vínculo com as indústrias Yutani, reúne uma equipe de arqueólogos, paleontólogos, cientistas, soldados e vários outros profissionais para explorar a pirâmide com o intuito de ficar conhecido nos registros históricos. Porém, eles nem imaginam que essa pirâmide foi construída há milhares de anos pelos predadores, e nada mais é que um santuário onde eles caçam aliens. Logo, todos são usados pelos aliens como hospedeiros, e quando não são mortos pelos aliens, são mortos por predadores. O filme não agradou a maioria das pessoas. Eu, particularmente, acho um filme bacana e cheio de referências. Muitos se queixam dos atores e tudo mais, mas eu nunca liguei muito para isso, eu apenas queria ver as duas raças tretando, e o resto era resto. A construção dos personagens é convincente, você consegue identificar quem é quem no meio da bagunça, e o filme se desenvolve bem. Em termos de efeitos especiais, não tem muito o que se queixar. O filme se mantém no nível das séries anteriores, seja em efeitos práticos ou computadorizados. A nota do IMDB para Alien vs Predador é de 5,6 de 10, e ele tem aprovação de 21% no Root and Tomatoes. Algumas curiosidades sobre o filme são, Guilhermo Del Toro foi cogitado para ser o diretor do filme, mas na época optou por fazer Hellboy. A ideia do filme foi cogitada e rondou pelos sets da 20th Century Fox por 10 anos. Ele só foi realmente produzido quando o diretor Paul Anderson, como fã hardcore das franquias, abraçou a causa. E mesmo com a crítica não sendo tão receptiva com o filme, Anderson ganhou o respeito de muitos fãs de ambas franquias, pois ele colocou inúmeras referências e se a teve para não descontinuar nenhuma das sagas. Em uma entrevista, Anderson disse que Arnold Schwarzenegger havia se oferecido para aparecer como o Major Dutch Schaeffer em uma cena extra para o filme, mas ele faria o papel apenas se não vencesse a sua candidatura a governador. Mas infelizmente, Arnold virou governador e não apareceu no filme. Nesse filme, todos os Predadores foram feitos por uma pessoa só, Ian White, que possui 2,16 metros de altura. Ele foi a primeira pessoa a interpretar o Yautia após o falecimento de Kevin Peter Hall. Ian também foi um dos engenheiros de Prometheus. O personagem de Lance Henriksen, Charles Bishop Wayland, é o ancestral dos androides Bishop mostrados em Aliens e Alien 3. Para quem prestou atenção nos filmes de Alien, lá é falado que a série de androides Bishop foi feita à imagem e semelhança de um dos pioneiros em engenharia robótica e fundadores da Wayland. Sem dúvida, foi uma bela sacada dos produtores. A rainha Alien que aparece no filme, apesar de parecer a mesma de Aliens, é outro modelo que foi construído exclusivamente para o filme, pois o modelo original havia sido comprado por um fã. Imagina só quanto esse cara deve ter pago no modelo original. O nome do personagem Verheiden é uma homenagem a Mark Verheiden, que foi o escritor da primeira HQ unindo as duas raças que eu citei lá no começo do vídeo. E o cara também tem história, ele já escreveu HQs do Superman, Evil Dead, e já trabalhou em scripts de alguns filmes, como Time Cop e O Máscara, ambos de 1994. Ele também teve envolvimento com o seriado Smallville de 2001. Os três principais predadores do filme têm nomes, obviamente apenas para nós espectadores. Eles se chamam Scar, Celtic e Chopper. O código Morse emitido pelo satélite no começo do filme significa Whoever wins, we lose, que traduzido seria algo como Quem quer que vença, nós perdemos. Essa frase também é uma das taglines do filme. O filme teve um orçamento de 60 milhões de dólares e arrecadou 170 milhões. De todos os filmes de ambas franquias, ele foi o que mais arrecadou grana, ficando atrás apenas do Alien original de 1978. Como ele teve um bom retorno financeiro, em 2007 veio a sua sequência. AVPR, Aliens vs Predator Reckon, no Brasil com o nome de Alien vs Predador 2, seguindo a linha do primeiro filme, ação barra ficção científica. A direção agora vai para as mãos dos irmãos Colin e Greg Strauss, que já haviam dirigido alguns filmes, mas são mais conhecidos mesmo por seus trabalhos com efeitos especiais. Em filmes como Titanic, a saga X-Men e Avatar. O roteiro ficou a cargo de Shane Salermo, que já havia co-roteirizado Armageddon, de 1998, e Shaft, de 2000. Aqui temos dois protagonistas distintos, o ex-presidiário Dallas, interpretado por Stephen Pasquale, e a militar Kelly, interpretada por Reiko Ailesworth. O filme se passa algumas horas depois do seu antecessor, na pacata cidadezinha de Gunnison, no Colorado. Um predador havia sido fecundado por um facehugger, e dessa junção nasce um ser híbrido, conhecido como Predalhin. Aos olhos do Zyaltia, um ser nascido de tal junção é um insulto, então para acabar com ele, é enviado um predador antigo, conhecido por nós espectadores como o Predador Wolf. Literalmente um lobo solitário e veterano de várias caçadas. Já o Predalhin é um ser muito mais avançado que os xenomorfos normais, e consegue fecundar mulheres diretamente com vários ovos, o que acelera a reprodução dos aliens, que infestam a cidade em poucas horas, e o caos é instaurado. O filme alterna entre a caçada do Predador Wolf, e a vida dos personagens da cidade. Porém, diferente do primeiro filme, onde os exatos primeiros 20 minutos, são dedicados exclusivamente a formar a personalidade de cada personagem, e tudo fica bem claro, em Alien vs Predador 2, os personagens são extremamente mal construídos e híbridos. E essa construção se desenvolve do início ao fim, e mesmo assim você não entende direito quem é quem ali. Muita coisa fica na base da interpretação. A atmosfera ficou estranha, pois em um momento vemos um Predador que tenta encontrar sua presa enquanto oculta seus rastros, e em outro vemos um adolescente tentando pegar a garota dos seus sonhos e sofrendo bullying. Parece até que você está com um controle remoto mudando de canal e vendo dois programas distintos. Sério, se tirar os aliens e o Predador, sobra um filme adolescente bem medíocre. O que salva o filme são apenas as cenas das criaturas, mas aí tem mais um pequeno problema. A fotografia do filme é extremamente escura, em cenas com pouca luz mal dá pra ver os personagens. Muita gente acha que isso foi porque quiseram esconder as imperfeições, mas eu acho que foi apenas uma cagada de fotografia mesmo. No geral, é um filme que vale a pena assistir. Ele possui algumas cenas mais impactantes, como por exemplo, a que o Predaline invade a maternidade do hospital e circula entre os recém-nascidos. Obviamente, Alien vs Predador 2 ficou com notas bem mais baixas que o seu antecessor, 4,7 de 10 no IMDB e aprovação de míseros 12% no Root in Tomatoes. Algumas curiosidades sobre o filme são, de todas as franquias, esse é o filme mais curto de todos, com apenas 94 minutos. Bill Paxton ia fazer uma ponta no filme. Ia morrer como sempre, né? Mas devido a conflitos de agenda, isso não foi possível. Caso ele tivesse aparecido, teria participado do segundo filme de cada franquia. O Predador foi nomeado de Wolf pelos produtores, como uma espécie de referência ao personagem Winston Wolf de Pulp Fiction. Ambos são descritos como especialistas em limpezas de assassinatos, acidentes e outras situações embaraçosas. Nesse filme, a maior parte da sonoplastia das sagas originais foi reaproveitada, com exceção dos ruídos emitidos pelo Predador, que foram recriados, pois os originais já não estavam em bom estado de conservação. O Predalien foi interpretado por Tom Woodruff Jr., que já havia atuado como xenomorfo em Alien 3, Alien Ressurreição e no primeiro Alien vs Predador. Já o Predador Wolf foi novamente interpretado por Ian White. Uma coisa interessante é que se contar os três predadores do primeiro filme, o Predador Wolf e o Engenheiro de Prometheus, ele foi morto ou ferido cinco vezes por xenomorfos. Falando sobre a fotografia escura do filme, eu disse que não acredito que o propósito era esconder as imperfeições pelo seguinte. A partir de Alien 3, os responsáveis pela criação dos modelos das criaturas, usadas em efeitos práticos, deixaram de ser o estúdio Stan Winston para ser a Amalgamated Dynamics Inc., mais conhecida como Estúdio ADI. Além de Alien 3, eles foram responsáveis por Alien Ressurreição e, claro, Alien vs Predador 1 e 2. Nas cenas de making-off, dá pra ver que os trajes das criaturas são extremamente caprichados. Além de que o estúdio tem 25 anos e já esteve envolvido em muitas produções renomadas, como, por exemplo, o clássico Vermes Malditos, Arquivo X e a prequel de The Thing, que eu já falei aqui no canal. E também recomendo muito porque é um baita clássico. Se vocês quiserem conferir melhor os trabalhos do Estúdio ADI, eu vou deixar o link do canal deles na descrição. Lá tem making-off e o processo de produção de vários trabalhos deles pro cinema. E olha, é de tirar o chapéu. Nos dois primeiros vídeos, eu já expliquei muito sobre a natureza dos xenomorfos e Yautias. Mas vale a pena dedicar um espaço nesse vídeo pra falar apenas do Predalhin. Essa criatura do capeta. Um Predalhin é uma das piores combinações que podem surgir a partir de um facehugger xenomorfo. A criatura herda os traços mais letais das duas raças e os otimiza perfeitamente. Ele é um humanoide com um corpo semelhante ao de um xenomorfo comum, mas possui aproximadamente 3 metros de altura e age como uma rainha, pois comanda os outros aliens e é tão letal quanto um guarda real. Já dos Yautia, ele herda as presas, o cabelo, a inteligência e até mesmo alguns costumes. Em Aliens vs Predador 2, existe um take que apesar de estar meio censurado e não ser explícito na tela, dá pra perceber que o Predalhin arranca a coluna vertebral e o crânio de um homem. Da mesma forma que os predadores costumam fazer, meio que de forma instintiva. No caso de seres humanos, homens servem apenas como comida, já as mulheres são usadas como hospedeiras. O Predalhin agarra o rosto de uma mulher com suas presas e consegue soltar 5 pequenos ovos de uma vez só dentro de seu organismo. Desses ovos nascem diretamente chestbusters que crescem bem mais rápido que um xenomorfo gerado por uma rainha. Aliás, o Predalhin na verdade não é ele, e sim ela, pois é uma fêmea. Além de Predalhin, ele ou ela, também é conhecido como Shet. Acima de tudo, um Predalhin é um imenso insulto aos Yautia, que não permitem nenhuma forma de cruza entre suas raças, para manter sua honra sempre que uma abominação dessas a criada rapidamente os predadores a exterminam. Como vocês já sabem, Alien vs Predador é treta recorrente nas HQs publicadas pela Dark Horse Comics desde 1990. Até hoje, existem mais de 25 séries de HQs, sendo a linha principal da saga, pois ainda existem várias HQs crossovers com a crossover. Como por exemplo, a Overkill e a Mindhunter, que basicamente é um crossover de Alien, Predador, Witchblade e Darkness. Alien vs Predador vs Exterminador do Futuro, que foi uma HQ que quando eu vi na minha infância eu fiquei completamente alucinado. E também, Superman e Batman vs Aliens e Predador, uma doideira né? Imagina só isso nas telonas, o que será que ia rolar? Nas HQs, a mais recente que temos é Alien vs Predador, Fire and Stone, que une além de Alien e Predador, a franquia Prometheus em uma única obra. Ela começa com histórias separadas no universo de cada um, depois tudo se encontra. E já rolou até quebra-pau de Yautia contra um engenheiro. Nesse universo dos HQs, também aparecem vários personagens que ficaram bem populares entre os fãs. Mas sem dúvidas, a mais popular e carismática é Machiko Noguchi. Apesar da descendência asiática, Machiko é morena, de cabelos e olhos escuros, com um corpo atlético. Apesar de em algumas artes conceituais, ela aparecer erroneamente, como uma caucasiana. Ela é extremamente inteligente, forte e muito bem treinada em armas de fogo, defesa pessoal e artes marciais. Sua mãe era muito amorosa e seu pai era um homem de negócios, que após ser demitido, não conseguiu superar a derrota pessoal e cometeu harakiri. Nas suas últimas palavras, ele pediu a Machiko que recuperasse a honra da sua família. Após isso, sua mãe se casou novamente e ambas se afastaram. Machiko sempre teve facilidade de adaptação com mudanças abruptas em sua vida. Mais tarde, ela conseguiu um cargo de extrema importância na Shigusa Corporation, uma rival das indústrias Weyland e Utani. Nessa época, ela se deparou com uma caçada de um clã de predadores, a Xenomorphos. Foi lá que ela ganhou confiança de um clã predador, acabando sozinha com uma rainha alien. Após isso, ela foi aceita pelos predadores como uma caçadora e passou a viver com eles, aprendendo todos os seus costumes durante vários anos. Ela sempre teve uma convivência difícil em Meios e Altia, pois muitos a desprezavam e constantemente ela se envolvia em brigas com outros predadores que a provocavam. Mais à frente, ela viria a questionar se ficava com o clã de predadores ou se voltava a viver como humana. Durante sua história, ela sofre muito com esse dilema, por vezes achando que não pertence a nenhuma das raças. Se você quiser conferir a história dela, as HQs que contam toda a sua vida são Alien vs Predador de 1990, War de 1995 e Three World War de 2010. Vale frisar que quando eu assisti o primeiro filme de Alien vs Predador, eu achei que a personagem da Sana Layton seria a Matico, e na boa, ela teria ficado perfeita, pois esse papel de técnica ambiental deixou ela muito mal aproveitada. Indo para os games, Alien vs Predador ganhou alguns jogos bem bacanas ao longo dos anos. Em 1993, foi lançada uma versão beat'em up para Super Nintendo, onde você jogava na pele de um predador. Esse game era mais ou menos, mas no ano de 1994, foi lançado a versão para arcade, que para mim é um dos melhores games da franquia até hoje. Na minha infância, eu era fascinado pelo Predador, e quando eu tinha uns 9 anos, eu estava passando por um bar perto da minha casa, e lá estava a máquina de fliperama Alien vs Predador. Sério, eu acho que foi uma das maiores definições de felicidade na minha vida. E como eu pedi dinheiro para minha mãe nessa época para poder comprar fichas? Bons tempos que não voltam mais. Aqui você pode jogar com 4 personagens diferentes, sendo 2 predadores, uma soldado chamada Lin Kurosawa, e o android Dutch Shaffer, que é um android criado à semelhança do Major Alan Dutch Shaffer, semelhante ao que fizeram com o Bishop em Aliens. Ainda em 1994, veio uma versão para Atari Jaguar em primeira pessoa, bem esquisitinha por sinal. E em 1999, veio uma das versões mais amadas por fãs de ambas as franquias para PC, onde você entra na pele de Umarine, Alien ou Predador. Em 2001, veio a sequência do game anterior, Alien vs Predador 2, também exclusiva para PC, contando com algumas expansões. Esses dois games são jogados online até hoje pelos fãs. Em 2003, foi lançada uma versão de estratégia para Playstation 2 e Xbox, que eu não curti muito, mas há quem goste bastante também. Em 2007, veio a versão de Alien vs Predador Reckon, para PSP, que também ficou bem bacana, ainda mais considerando as limitações do portátil. E em 2010, veio Alien vs Predador, considerado por muitos como sendo o Alien vs Predador 3. Esse aí eu tenho até o original, e é um jogo feito para fãs e lotado de referências. Aqui você também escolhe entre humanos, xenonorphos ou yautias, cada um com habilidades distintas e tem uma história bem bacana como pano de fundo. O game usa um real engine e lembra muito Doom 3 no gameplay, e ainda teve participação do ator Lance Harrington aturrando no game. Vale a pena conferir também. Mas quando se fala de Alien vs Predador, para muitos vem na memória um dos maiores mitos que já apareceram na internet, Batman Dead End. Em 2003, o diretor independente Sandy Colora, com a ajuda de outros profissionais do meio cinematográfico, resolveu criar um curta de menos de 10 minutos, reunindo o Batman, os aliens e os predadores. E então divulgar na internet, na época, ainda por e-mail. Em 2003, a internet não era nada acessível e o YouTube nem existia. Mesmo assim, o negócio viralizou a nível monstro, e toda a comunidade nerd e geek ficou histérica. Todos os sites e revistas do meio só falavam disso, e muitos desconvinham que tem dedo de algum produtor grande por trás da obra, e que Batman Dead End veio mesmo para atiçar os fãs das três franquias que estavam no limbo na época. Independente disso, é uma puta produção foda que eu não canso de ver, e até rendeu uma action figure do Predador Big Red, que aparece exclusivamente nesse curta. Eu vou deixar o link desse clássico legendado na descrição para quem quiser ver, ou mesmo rever. E galera, um adendo aqui ao vídeo do Predador, que eu acabei esquecendo. Existe outro curto de 2015, dirigido por James Bush, chamado Predador Dark Ages. Ele traz um grupo na era medieval sendo caçado por um Yautia, e a qualidade da produção é incrível. O link também vai estar na descrição, ok? E claro que também existem inúmeras action figures de Alien vs Predador, fora as que eu já citei nos vídeos anteriores, existem versões do Predaline, da NECA, Hot Toys e Side Show, incluindo o busto extremamente detalhado. E também da Matico, pela Hot Toys e Side Show, ambas de cair o queixo. E pra fechar, eu sempre fui uma negação em xadrez, mas olha só esses tabuleiros com a temática de Alien vs Predador. Sério, me dá até vontade de voltar a jogar, mesmo sendo ruim. E uma curiosidade final sobre a saga Alien vs Predador, é se ela é canônica ou não. Pra quem é ficcionado por quadrinhos e já conhecia o crossover antes dos filmes, a ideia já era normal. E os criadores de Predador, Jim e John Thomas, sempre foram prós à ideia. Tanto que teve o lance do crânio xenomorfo em Predador 2. E como eu já citei antes, Dan O'Bannon, que é o criador original do conceito de Alien, participou da adaptação do primeiro filme, e o próprio Schwarzenegger teria feito uma ponta no filme, se possível. Inclusive, na produção do primeiro Alien vs Predador, estavam envolvidos também John Davis, que produziu os dois primeiros filmes do Predador, e David Giller e Walter Hill, que foram os co-roteiristas de Aliens. Mas há quem seja contra a ideia, como por exemplo Ridley Scott, James Cameron e Sigourn Weaver. Em meados de 2003, 2004, a Fox estava indecisa entre uma sequência pra Alien, ou a adaptação de Alien vs Predador. Após Scott, Cameron e Weaver tomarem ciência de que a escolha da Fox foi produzir Alien vs Predador, eles disseram que era uma ideia horrível, e que se fosse assim, nunca mais trabalhariam em nenhuma das franquias. Uma bela criancice, pra não dizer estrelismo. Ou seja, de um lado temos a simpatia dos criadores originais de ambas franquias pelo crossover, mais uma série de muito sucesso em HQs e games, e de outra, a dor de cotovelo de Scott, Cameron e Weaver. Eu mesmo considero Alien vs Predador perfeitamente canônico às franquias separadas. E por mais que os filmes não tenham agradado alguns fãs, ou que por opinião pessoal alguns considerem apenas um spin-off, não dá pra negar que as sagas são muito bem casadas. Todo o lance mostrado no primeiro filme, sobre os Yautia serem considerados deuses para alguns povos antigos, e terem-lhes passado muito conhecimento em engenharia, aproveitando aquela teoria real de que as pirâmides egípcias foram construídas por seres extraterrestres, e claro, a caçada dos xenomorfos como uma tradição, são muito coerentes à natureza de ambas criaturas. Sem contar todo o avanço tecnológico da Weyland e o Tani, que podem ter tido uma colaboração de engenharia reversa em cima dos equipamentos deixados por predadores na Terra. Além de que o primeiro contato de Charles Bishop Weyland com criaturas helenígenas, explica o fascínio das indústrias Weyland por explorar o universo atrás de outros seres vivos. Ao meu ver, Alien vs Predador acaba explicando mais da saga Alien do que o próprio Prometheus, pelo menos até o presente momento. É claro, se você discorda, é opinião sua. Esse vídeo contém informações e a minha opinião. Você não é obrigado a concordar. Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo, e se você curtiu, clique em gostei aqui embaixo. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, e não esqueça de seguir o Wikipleicine no Twitter, e curtir a página no Facebook. Para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, e muito obrigado a você que assistiu até aqui, de coração mesmo. Um grande abraço a todos, e até daqui a pouco. Keep a rocket! É uma bomba. Óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Tchau, tchau.